Artesanato com Cristina Amaduro. Oferecimento Coats Corrente. www.coatscrafts.com.br Inverno aqui é a nossa porta, né? Tá por pouco. As próximas nós já vamos começar a fazer uma roupa mais quentinha, mais aconchegante. Nós terminamos na semana passada aquelas golinhas, agora tá na hora de alguma coisa mais quentinha. Mas a gente sempre acaba falando, falando, falando e esquecendo o lado masculino, né? Homem também sente frio. Também a gente tem muito homem acompanhando, fazendo crochê, fazendo tricô. E pensando neles, eu fiz um pontinho pra gente poder trabalhar essa semana. Nós estamos trabalhando com acalanto. É assim, um fio que já tá aqui, né? Há algum tempo ele vai ficando porque é um fio maravilhoso. Eu acho que ele combina bem, faz bem. Quem quer fazer, ah, eu quero fazer uma suéter pro meu marido, um casaco e tal. É um fio ideal, mas ele também fica bom pra gente, pra mulher. Então dá uma olhadinha, é fácil de encontrar. Se você não encontrar, liga lá pra Coats no site no 0800-702-1310, que as meninas vão te falar aonde você encontra. Se você tiver alguma dúvida, você também pode me encontrar no Facebook, Cristina Maduro. Qualquer coisa, dá uma ligadinha pra mim. O meu telefone é 22-9835-1934. Aqui, chega de bater papo, né? Vamos lá. Acalanto, 436 e agulha para costurar. Olha só, aqui para o cachecol, eu trabalhei com 30 pontos, agulha número 7 e o fio acalanto. Para o gorro, ele tá com 66 pontos. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou te ensinar a fazer esse ponto e te ensinar ali a fazer uma diminuição para o gorro, tá? Se a gente lembrar, se você parar e retornar, eu vim fazendo assim. Algumas vezes a gente tá trabalhando pontos em tricô. Todos eles você pode ir aproveitando pra ter outra ideia. Dentro daquele laçada e dois juntos, tricô, laçada e dois juntos, nós fizemos já atrás aquele Isabela, onde tínhamos vários pontos. A semana passada, aquela gola Vivi também era um outro ponto, que você vai aproveitando ali e fazendo alguma coisa. Esse ponto aqui, ele também tem que ser múltiplo de 3, tá? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 3, 6, 9, 12, 15, tá? Vamos botar 12 aqui. 10, 11, 12. Como é que eu faço o meu pontinho aqui? Ó. Um sem fazer, uma laçada e dois juntos. Olha. Um sem fazer. Uma laçada e dois juntos. Um sem fazer. Uma laçada e dois juntos. Um sem fazer. Uma laçada e dois juntos. Passei para o lado de avesso do meu trabalho. A mesma coisa. Olha. Um sem fazer. Uma laçada e dois juntos. Um sem fazer. Uma laçada. E dois juntos. Um sem fazer. Uma laçada. E dois juntos. Um sem fazer. Uma laçada. E dois juntos. Eu quero saber se eu tô com o meu ponto certinho. Deixa eu só colocar esse fundo branco aqui. que eu acho que eu tô com ele em cima do... Melhor? 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 Melhor não. Então tá. Achei que eu tivesse... Ficou muito em cima aqui da bancada. Olha. Um sem fazer. A laçada. Olha só. Quando eu vou pegar dois juntos, o que eu pego aqui é a laçada. Tá vendo? Então eu sei que o meu ponto tá certo. Olha. Um sem fazer. Uma laçada. E aí eu pego dois juntos. Olha. Um sem fazer. Uma laçada. E eu pego dois juntos. Um sem fazer. Uma laçada. Aqui ó. O que tá na frente pra mim é a laçada. Tá? Então eu vou trabalhar isso. O tamanho que eu quiser. De altura. O cachecol masculino eu acho que pode ir até 1,70m mais ou menos. Aqui a gente usou para o cachecol e o gorro dois novelos. Aí eu vou passar aqui para o gorro. O que é que eu tenho aqui? Um sem fazer. Uma laçada e dois juntos. Um sem fazer. Uma laçada e dois juntos. Quando eu dou uma laçada eu aumento. Quando eu pego dois juntos eu diminuo esse aumento que eu fiz. Nesse caso eu vou fazer assim, olha. Um sem fazer. E pego esses dois juntos. Um sem fazer. E pego esses dois juntos. Um sem fazer. E pego esses dois juntos. Eu não vou dar a laçada. Uma vez não dando a laçada, eu estou diminuindo a minha quantidade de pontos. Olha. Um sem fazer. E eu pego dois juntos. Um sem fazer. E eu pego dois juntos. Um sem fazer. Eu pego dois juntos. Um sem fazer. E eu pego dois juntos. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Essa minha carreira aqui, olha. Eu vou voltar em ponto meia. Essa aqui. Eu volto em ponto meia. Por quê? Porque pra ele fazer um relevo. Eu vou tirar aqui. Vocês vão entender. Então eu diminuí. Olha. Eu diminuí aqui o meu trabalho. Não, eu tenho muito fio lá em cima pra fechar. E assim. Quando eu voltei ele aqui em meia. Ó. Ele ficou menorzinho. Tá vendo? Do lado de cá. É o meu direito. O que é que eu vou fazer? Aqui tá com menos pontos, tá gente? Gente, como sempre, a quantidade aqui é menor pra ficar mais rápido. Se bem que a altura aqui a gente se empolgou e acabou fazendo mais alto. Mas você trabalha uma altura de mais ou menos 22 centímetros. Quando tem 22 centímetros, você já começa. Agora, olha só. Ó. Eu vou tirar da agulha. E aí Quando eu fecho, olha, ele fica. Ó. Viu? Então eu diminuí pra não fazer aquele volume aqui no fechar. E depois com o mesmo fio, eu puxei junto. E agora já desço aqui, olha, costurando. Pego daqui pra lá. E de lá pra cá. E desço aqui costurando. Certo? Esse aqui, gente, foi pra começar junho. E daqui a pouco tá mais frio ainda, né? Porque já tá fazendo frio. Mas quando o inverno chegar, Tá? Olha. Então esse aqui, tá pequititinho, né? Esse aqui é pro marido da Barbie, né? Como é que chama Barbie? E esse é pro marido da Barbie. Como é que chama? Ah, o quem, viu? O meu assessor aqui sabe. É o quem? O marido da Barbie, viu? Esse aqui vai se chamar Rui. E o meu beijo vai pra Rui, em Portugal. Ele nos acompanha toda quarta. Tenho certeza que ele tá lá olhando hoje. E vendo o que tá acontecendo. Então, gente, um beijo pra todos e até a semana que vem. Artesanato com Cristina Amaduro. Oferecimento Coats Corrente www.coatscrafts.com.br